E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Resolute aqui no canal. E estamos nos aproximando, Enfermeira Joy, da reta final desse continente. Ainda falta mais um ginásio ou serão dois? Eu sempre me confundo galera, quantos estão faltando aqui no momento. Falta só um, Enfermeira Joy, falta só um e é na próxima cidade que chegaremos nela ainda nesse vídeo e esse é o nosso objetivo aqui, chegar na próxima cidade, Enfermeira Joy. Portanto, vamos a ela, vamos a ela aqui. Aliás, deixa eu ver uma coisa, 100% todo mundo aqui, falei com a Enfermeira Joy dessa vez, ainda bem. Vamos recolher o item aqui do Godofredo, que já está muito poderoso, e entregá-lo a um outro alguém. A um outro alguém, olha só, parece música da Jovem Guarda isso. Estou amando loucamente um outro alguém, sabe? Uma coisa meio assim, né? Horácio, vamos trocar aqui você de posição. O que é que eu troco aqui, né? Estou todo mundo level 70, vamos colocar o Horácio na frente por enquanto, sei lá porquê. E vamos entregar aqui a Luke Egg para ele, toma aqui, Horácio, meu querido, sua Luke Egg. E vamos lá, vamos lá, vamos passar pra cá. Deixa eu colocar outra segunda posição também aqui galera, porque pode ter uma batalha em dupla, né? E o Godofredo já está muito forte, vou colocar a Jufox aqui em segundo, beleza. Agora sim galera, iremos até lá. Alguns de vocês me recomendaram entrar nessa loja aqui e comprar um Artquake, galera, mas acho que não vende Artquake nessa loja aqui. Posso estar ficando maluco? Deixa eu dar só uma conferidinha rápida, mas acho que não vende Artquake nessa loja. Onde é que vende as Temes? É aqui carinha que vende as Temes todas? Não, é no próximo andar, né? Beleza, beleza. Só pra subir mais escadas aqui. Vamos lá subir mais um lance de escadas galera, falar com esse carinha da direita, se eu bem me lembro, né? Você mesmo teme 14 e galera, não é. Esse aqui deve ser o Blizzard, alguma coisa de gelo, com certeza. Aqui é normal, esse aqui deve ser o Hyper Beam, né? Esse aqui eu não lembro, mas é um golpe que também não nos interessa, não é o caso. Aqui deve ser o Safe Guard. Acho que é esse aqui, talvez. Prevento Status Abnormally, é, acho que é esse aqui. Beleza. Esse aqui deve ser o de se proteger, né? Enfim. Aqui é o Chander, acredito eu. Outro psíquico aí, que eu não sei o que é, mas é de defesa. Aqui é um golpe de fogo, acho que é o Fire Blast isso aqui, né? Eu comprei esse. Nem lembro, galera, eu comprei isso aqui. Acho que não comprei. E aqui é outra bregaça. Galera, não tem nenhum dos golpes aqui que seja o Arquake. Portanto, não vai rolar muito aqui nessa cidade. Talvez tenha outra, eu tenha me confundido sobre a dica de vocês, né? Pode ser isso também, pode ser isso. Vamos descer aqui. Posso até estar me confundindo em vídeo, né? Pode ser que esteja em outro vídeo, que vocês me disseram para outra série. Eu peguei o Arquake, não aqui. Eu sei que vocês me disseram também no Pokémon SoulSilver, mas... Aqui eu também vi uns comentários sobre... Vamos lá então prosseguir. Vamos lá então prosseguir, galera. Não estamos no level ideal dos nossos Pokémons. O ideal é que estivéssemos um pouco mais fortes, né? Mas nesse jogo, galera, é sempre assim, né? O ideal é que sempre esteja um pouquinho mais forte do que está. Nunca está satisfatório. E aí, menininha, quer me enfrentar, querida? Tudo bem, vamos lá então. Enfrentar você aqui, queridinha. O que é que você tem aí para mim, bonitinha? Bonitinha, né, galera? Dália e sua Roupit aqui. Parece uma bonequinha. O que é que você tem aí para mim, Dália? Um Pokémon fofolinho também, galera. Um Pokémon bonitinho, um Pokémon ché-ché-chá-chá-brás. Um Pokémon que dá vontade de apertar bastante. Ok. Vamos fazer o quê? Nem tanto, né, galera? Eu falei assim de que era muito fofinho, mas... Eu nem acho tão fofo assim. Vamos lá então trocar aqui. Colocar o Jufox lá. Já que o Pokémon é de planta, né? Eu acho. Ok. Cheorin ali juntou, né? Quer me dar um golpe. Um só larbinho, bichinho. Quer me dar, galera? Olha só. Zezinho da fofura quer me dar um só larbinho aqui. Que coisa. Flamitaura nele. Boa. Morreu em uma só. Era de planta, né? Quando ele deu o solar, a rabinha já tinha confirmado. Vamos lá. Vamos ver esse piquim na sequência. Fica aí então, Jufox. Aqui tá de boa pra tu. Aqui tá de boa pra tu. Vamos lá então. Mais um Flamitaura aqui. Toma essa. Abelha Rainha. Morre aí. Level 69. Conseguimos aqui a vitória. Bom trabalho, Jufox. Meu garoto. Derrotamos aqui a Dália. Valeu pelo dinheiro, Dália. Estou precisando. Aliás, sempre estou precisando. Né? Não é uma coisa que é só uma vez ou outra. Eu sempre estou precisando disso aqui. Aqui tem aquele pokémon esquisito, né galera? Aquele caranguejo com uma crosta nas costas. Aí vai chegar o Kuras, né? E vai me ajudar aqui a liberar o caminho, eu acho. Ok. Mas vai me enfrentar primeiro também, creio eu. Ok, vamos ver. Liberou o caminho. Mas vai querer me enfrentar agora, não é isso? Deixa eu ver. Vai. Vai querer me enfrentar sim, galera. Vamos lá então. Bate lá contra o Kuras aqui. O Kuras que utiliza iPads ali. Olha só que moderno ele é, né galera? Será um iPad ou será um tablet do Android? Pode ser uma coisa ou outra, né galera? E que é uma questão muito importante mesmo. Será que é um iPad? Será que é do Android? Né? Muito importante saber disso. Vamos bater aqui, galera. De que nele? De surf, de water... Ah, nenhum desses golpes vai ser lá muito bom, né? Mas vamos lá de surfzinho aqui e pronto. Ok, beleza. Tá ok, tá ok. Vamos lá, mais um surfzinho e vencemos, né? Vencemos, beleza. Beleza, morreu o bicho estranho dele ali. Vem o Magneton agora. Magneton, melhor trocar aqui. Colocar o de Fox, talvez. De Fox, vai lá de Fox. Vai lá de Fox, meu garoto. Se bem, né galera, que a maioria das pessoas se refere a iPad como qualquer tablet, né? Então, qualquer tablet e iPad. Não, eu quero um iPad aqui. Um iPad da Samsung. Flamitaura aqui na cara do Magneton. Acontece muito quando você se refere lá naquelas lojas de atendentes, né? Lojas de atendentes. Que porcaria que tu tá falando aí no VG, velho? Telemarket, né? Não, também telemarket porque telemarket vende. Atendimento ao consumidor. Ahá, até que enfim acertamos. No atendimento ao consumidor, galera. Muito comum a pessoa chamarem, pelo que eu ouvi dizer, os tablets dela, né? De androids variados de iPad. Quando vão pedir alguma assistência. Vem o Metagross na sequência aqui. Ok, vamos trocar então pelo Horácio. Entra aí, Horácio, meu garoto. Entra aí, Horácio. Vamos lá, então. E qual é a importância, né, galera, dessa discussão? Mais uma vez nenhuma, né? Reflexões loucas aqui que fazemos durante os jogos de Pokémon. Enquanto vencemos adversários chatos. Como, por exemplo, o nosso querido Khorrez aqui, né? Vamos lá, então. Tomei um violento do Metagross. E depois disso aqui, galera, eu vou adentrar na caverna, né? Vou adentrar na caverna, enfermeira Joy. Vou adentrar na caverna. Então, acho que é melhor ficar 100%, né? Acho que é melhor ficar 100% com essa caverna aí. Voltando na enfermeira Joy rapidão. Agora, depois, adentrar a caverna de uma vez por todas. Para não voltar mais. Para não voltar mais. Vou ser enterrado vivo, né? Basicamente. Não, para voltar depois, né? Não, para essa cidade, nem tão cedo, creio eu, né? Nem tão cedo. Primeiramente, vou enfrentar o próximo ginásio, acho. Para depois voltar aqui e comprar algum item, se for o caso, na enfermeira Joy. Já que o principal atrativo da sua cidade, depois de você, é claro, né? Sempre. São os itens aqui do seu mega mercado. Ainda bem que podemos voltar agora com o Fly. Podemos voltar com o Fly agora. E acho que é a maneira que eu vou voltar só nessa cidade dessa vez, enfermeira Joy. Ok, o que eu falei agora, né? Só nessa cidade dessa vez. Não fez sentido nenhum. Ok, deixa eu passar para cá. Só voltarei na sua cidade agora através do Fly. É isso que eu queria dizer, enfermeira Joy. Tentarei não voltar mais andando. Tentarei agora pegar direto aqui, enfrentando todo mundo que estiver dentro dessa caverna. Incluindo esse gordinho aí que cospe fogo. Ok, galera. Gordinho que cospe fogo, hein? Coisas que sua Pokémon propicia a você. Vamos lá de surf nele. Ok. Toma aí Magmar na tua cara. Ainda bem que estávamos com o Pokémon certo aqui, né? Para essa situação. Bom trabalho, Horácio. Vem um Fleuro na sequência. Vamos lá prosseguir que está bom aqui. Que aqui está só sucesso, galera. Enquanto eu tiver Pokémon de fogo é só alegria. Vamos lá então. Mais uma vitória em uma só. Level 71 para o Horácio. Boa, Horácio, meu garoto. Vem o que agora? Um Rapidash para finalizar. Rapidash sem problemas também. Rapidashzinho aqui. E sua animação interessante. Hum... Toma de surf de novo. Toma de surf de novo aqui. Mais uma vitória sem dificuldades. E é isso. Valeu, gordinho. Cuspidor de fogo. É nóis, querido. Agora poderia evitar essa camisa aberta aí. Mostrando as tetas, né, gordinho? Podia. Esse decote aí... É complicado, né, gordinho? Decote é uma coisa para mulher, gordinho. Decote de homem. Não, né? Não. Me poupe. Me poupe. Poupe a sociedade disso, gordinho. Poupe o mundo desse decote masculino, por favor. Deixa eu passar para cá. Ninguém gosta de decote masculino. Deixa eu pegar aqui um Revival Arab. As mulheres gostam do Big Game, né? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Vamos lá correr para cá. Ok. Correndo aqui para a direita. E uma vez aqui, galera... Vamos ter que utilizar o Repel, eu acho. Não era isso que eu ia dizer, mas concluí que realmente o Repel é interessante. Mas eu ia falar o seguinte. Uma vez aqui na caverna, o que podemos fazer é treinar um pouco nossos pokémons, mas... Não sei, galera, se realmente valerá muito a pena depois. Estou pensando já no futuro. Se treinar pokémons aqui, se valeria a pena. Não pode estar aparecendo muito, não. Infelizmente aqui para a gente. Porque treinar, galera, nesse jogo parece algo que eu estou pensando, que está um pouco cedo demais e tal. Mas nesse jogo aqui, galera, treinamento acontece quase sempre, né? Eu quase sempre estou pensando. Pensando. Quase sempre eu estou pensando assim. Onde é que eu posso treinar aqui? Nesse lugar? Nesse outro? Qual o lugar mais adequado? Porque toda hora, galera, necessita de treinamento nesse jogo. Eu esqueci o que é um Gigalit. Eu esqueci. O que é um Gigalit? Ah, é isso aí. Então está de boa. Então está de boa. Então está certo. Vamos lá, então. Surfizinho. Boa, Horácio, meu garoto. Troféu, joinha para você. Vamos sair dessa caverna aqui, Horácio. Hoje é o dia de sair dessa caverna. Vamos lá. Quer se registrar aqui, né, gorudinho? Tá bom, Fernando. Tá bom, Fernando. Deixa eu passar por aqui, onde tem esse vovô. E aí, vovô, qual é a boa? Qual é a boa, vovô? Tem dinheiro aí para mim, vovô? Parece, né? Gentleman Drake. Drake. Gentleman Drake, alguma coisa assim. Tem um Sand Slash ali para nós. Beleza. Também muito bom. Vamos de surf nele. Ok. Experienciazinha. Eu gosto dessa posição, né, galera, do Sand Slash. A posição dele é uma posição estranha. Eu diria isso. Eu até faria, galera, aqui uma explanação mais detalhada da posição dele. Mas acho que ficaria um tanto quanto imprópria. Vamos lá, então, jogar o Tiranitar aqui. Vamos bater nele. Com o que, galera? Com ataque de amor e compreensão? Não. Vamos atacar aqui com violência, galera. Violência e destemor. Vamos lá de surf nele. Level 69. Vai morrer em uma só, eu acho. Morreu mesmo. Beleza. Próximo Pokémon aqui. Qual vai ser? E o último, né? A Ash Slash. Ah, lembrei qual é. Lembrei qual é, galera. Espada e escruta Pokémon, né? É a espada que foi dominada por um espírito maligno. Que tomou posse dela. E virou uma criatura vivente. A história é essa mesmo. Pior é isso. Vamos bater aqui de Flamitaura nela. Flamitaura na espada. Deve ser bom aqui. É bom aqui. Vencemos. Beleza, galera. Bom trabalho. Bom trabalho de Ufox. Bom trabalho Horácio. E aquele dinheirinho forte? De 800. Ah, é, galera. Vocês me lembraram disso. Vocês me lembraram. Esqueci. Aqui os gentlemen são pirangueiros. Por alguma razão. Eles não dão um bom dinheiro aqui, galera. É diferente dos jogos normais. Onde os gentlemen são, em geral, bastante generosos conosco. Deixa eu passar por aqui. Recolhecer. Tem um carbos. Beleza. Agora pra cá. Pra direita. Tem alguma coisa por aqui? Tem alguém por aqui, né? Não apenas alguma coisa. Coriaboa, gordinho. Mas o íquera, né? Até onde eu sei. Pelo visual dele. Com essa bela barba. Por que bela barba? Porque parece que é a minha. Eu tô meio que puxando o meu saco. Vamos lá então jogar aqui. Vamos jogar o Horácio, galera. O Horácio. Vamos de surf nele. Surf no Onix. Beleza. E acho que poucas pessoas realmente, galera. Acho minha barba tão bonita quanto eu acho, por exemplo. Eu não acho tão bonita assim. Mas eu acho bem legal. Mas a maioria das pessoas comparam com o mendigo. Não sei porquê. Talvez seja porque eu não apare ela. Mas é porque tem que ser a barba rústica, galera. Tem que ser. A barba rústica do... Homem das Cavernas. A lógica é essa. Na verdade, a lógica é não fazer a barba que é chato. Essa é a lógica. Todo mundo me pergunta. Por que você usa a barba? Você gosta? É uma promessa? Você acha que fica mais bonito? Gosta da sua barba e tal? Por que você deixa ela? Aquela coisa toda. É só porque é chato de tirar, galera. É só por causa disso. Eu não acho feio. E como é chato de tirar, eu deixo. Eu gosto. Ok. De manter por causa disso. Vamos lá então. Descendo por aqui. Eu não acho que eu fique melhor ou pior de barba. A não ser realmente quando a barba está muito grande. Realmente parece algo que se eu sair na rua vou ganhar uns trocados. Sabe como é que é? Ok. Vamos lá. Trocar de Pokémon aqui. Colocar quem para enfrentar? Vamos colocar o Saturnino mesmo, né? Pensei em usar outra coisa. Mas por que, galera? Por que quando temos a resposta exata para os nossos problemas aqui? Vamos lá. Karate Shop. Na cara da Chance. Vamos dar uma tapa na cara dela. É sempre legal vencer uma Chance, né, galera? Com golpes de lutador. Que como ela tem muito HP. Aí fica descendo por um tempão, né? O HP dela. Aí fica bem interessante isso. Vamos lá então. Vem a Clayfable na sequência. Não vou trocá-la não, Saturnino. Vamos descer o cacete em todo mundo que for cor de rosa hoje. Hoje, rosa hoje. Vai tomar porrada. Ok. It's not very effective. Ah, ela é misturada, galera. Caraca, maluco. Que escroto isso. Ela é fada. Fada, né? É isso? Sei lá, né? Agora é fada, parece. Estou por fora. Mas acho que é alguma coisa assim. Eu tenho outro golpe interessante aqui. Dragon Burf. Dragon Burf. Vamos dar uma dragozada aqui na cara dela. Se eu conseguir, né? Não consegui. Botou para dormir agora. Agora lascou tudo. Agora lascou tudo. Então vou usar o que, galera? Quanto a esse bicho aqui. Droga. Droga, droga, droga. Não tenho muitas boas opções aqui. Não tenho muitas boas opções aqui. Vamos colocar o Jufox lá. Vamos lá, Jufox. Vai ser você aqui. Vou improvisar. Metronome. Vai acertar o que na minha cara isso? Vário Indy. Não é tão bom contra mim, infelizmente. Vamos lá, Jufox. Psíquico nele. Ok. Beleza. Bom golpe. Double Slap. Tá tranquilo. Tá bom, né? Chega de me estapear aqui. Valeu. Psíquico ali. Beleza. Maravilha. E derrotamos, galera. A Rosinha. Sobra mais alguma? Sobra Muxarna agora. Sobra Muxarna. E temos golpes aqui. Vocês sabem que são bons, né? Que são golpes... Dark, mas Virginia, galera. Treinar a Virginia agora? Treinar o Godofedo agora? Não, né? Não, galera, não. Vamos trocar aqui e colocar o... O que é que coloca, então? Agora ficou a dúvida cruel. Vamos colocar o Jufox mesmo. Vai lá, Jufox. Vai ter golpe de fogo aqui. Nesse Pokémon feto bizarro. Vamos lá de Fire Blast nele pra ver se malha logo. Um Fire Blastzinho aqui. Ok. Bom golpe. Mais um. Acho que mata. Minimizou ali. Aumentou a evasiva. Isso pode ser perigoso. Não foi. Beleza. Vencemos aqui. Level 71 pra nós. Boa, Jufox, meu garoto. E vamos contra o Joutel agora. Contra o Joutel fica do mesmo aí, Jufox. Vamos lá de novo de Fire Blast aqui mais uma vez. Por que não? Deve ser suficientemente bom aqui. É, suficientemente bom pra causar um dano expressivo, né? Não pra matar. Mas tá tranquilo. Com Flamethora acaba com tudo aqui. Acaba com tudo aqui. Ok. Flamethora na cara do Joutel. E é isso. Galera, mais uma vitória. Sai da frente, Laurel. Sai da frente, Laurel, minha querida. É uma mulher. Ok. Beleza. 2.840 contos. Vou conseguindo um bom dia, galera, com essas vitórias. Tô gostando disso. Tô gostando da lucratividade desses confrontos. Sou um cara realmente que se importa com dinheiro aqui em Pokémon. Aqui em Pokémon eu sou realmente mercenário. Eu gosto de dinheiro bastante. Não que na vida real eu seja um completo, vamos dizer assim, despreocupado financeiramente. Mas sou mais de boa. Se eu ganhar um dinheirinho ali tranquilo, tá de boa. Mas aqui em Pokémon, quanto mais melhor. Hidro Pump. Não, na vida real também, quanto mais melhor. É, tá bem. Tá bem. Só que eu não penso tanto aqui como Pokémon, curiosamente, né. Hum, que bizarro. Vamos lá bater aqui. De Waterpulse, Watergun, Water... Ok. Eu acho que é uma questão, galera, de pobreza versus ter dinheiro, né. Porque aqui em Pokémon eu geralmente sou um pouco rico. Então sempre quero ter um pouco mais. Mas como na minha vida pessoal sou pobre, aí qualquer dinheirinho ali, mais ou menos, já tô achando bom. Vamos lá então colocar quem aqui contra o bicho. Jufox, né. Vai lá, Jufox. A gente vai ter colocado ela de primeiro aqui, mas tá de boa, eu acho. Acho que estamos chegando perto da próxima cidade, galera, já. Acho que já estamos chegando perto aqui. O que é que é um Zoelos? Que eu não sei. Não sei mesmo, galera. O que é um Zoelos? Fica aí, Jufox. O que é que é isso? Ah, é isso aí. É isso aí? Rapaz, como é que eu não me lembrei o nome disso? Esse é o nome realmente? Não, né. Não, não é esse teu nome aí, maluco. Ou é? Enfim, não lembro. Psíquico aqui nele. Ah, psíquico aqui no Pokémon Dark. Beleza. Vamos lá trocar aqui. Eu tenho um golpe de dragão com Saturnino. E tenho um golpe lutador também, mas... Não é, né. Muito bom aqui. E tá dormindo o bicho. Vai lá, Saturnino. Tá dormindo, mas acorda, né. Quem tá dormindo, tá aí pra acordar. Vamos lá, então. Acorda aí, Saturnino. Na atividade. Dragon Breath. Saturnino. Na atividade. Saturnino. Na atividade aqui, ó. Vamos lá, Saturnino. Vamos lá, Saturnino. Tá começando 2015, Saturnino. Aí, primeiros dias. Vamos lá, atividade. Ok. Beleza. Bom golpe. Next Shade contra mim. Não é preocupante. Não é preocupante. Dragon Breath nele. Vencemos, galera. Vencemos. Boa. E vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o dinheiro aqui do Darren, é claro. Primeiro. E depois disso, vamos entregar aqui. Passar de mão a nossa querida Luke Egg. Pegar aqui, Luke Egg. Do Horácio. E entregá-lo a mais alguém. Poderia também reviver o Horácio, né? Mas... Deixa pra outra ocasião. Acho que não precisa disso. Estamos tranquilos por enquanto. Estamos tranquilos por enquanto. Acho que não vai prejudicar muito, né? Acho que não vai complicar demais. E baseado em que eu acho isso? Baseado em porcaria nenhuma. Ok. Na minha intuição masculina. Que na prática é porcaria nenhuma mesmo. Deixa eu passar pra cá. Mais um gordinho aqui na minha frente. Porque se a intuição feminina não existe. Que dirá masculina, né? Mas beleza. Nine Tails. Só porque eu não tenho. No Horácio mais, né? Safadinho. Vamos lá de psíquico aqui. Na Nine Tails. Bom golpe. Safe guard. Tá tranquilo. Mas acho que eu não mato agora. Eu mato. Acho que mato. Matei de fato. Mato ou não mato. Matei de fato. Interessante isso. Derrotamos aqui mais um carinha. O carinha cuspidor de fogo. Mais um gordinho aqui. Tem outra menininha aqui na frente. Aí, querida. Quero me enfrentar também. Essa batalha poderia ter sido em dupla se eu quisesse, né? Aparentemente sim. Vamos lá então, Jufox. Metei aqui fogo no Pikachu. Vamos meter aqui um Psyche. Aqui no Raichu mesmo. Psyche no Raichu. Beleza. Bom golpe. Mais um. Por que não? Sempre forte. Maravilha. Vencemos. Vencemos. Ok. Vamos lá. Próximo Pokémon. Siegeleaf. Esse aqui. Acho que é melhor a gente trocar. Porque a troca aqui ideal seria o Godofred, né? Talvez. Ah, fica aí, Jufox. Eu não quero trocar, não. Quero pegar a experiência aqui. Quero pegar a experiência. Quero nem saber. Talvez esteja me arriscando. Porque se tiver muita gente para batalhar ainda. Pode ser complicado isso. Mas, é. Acho que vale o risco, né? Acho que vale o risco. Flametaur aqui. Por enquanto tá tranquilo. Acho que a tendência é manter. Level 72 para o Jufox. Beleza. Derrotamos aqui a Iena. O nome da menina. Caraca, querido. Acho que foi mal aí, hein? Desculpa aí. Não teve nada a ver com o seu nome, né? Mas já me desculpo. Já me desculpo. Porque realmente é uma vida complicada, né? Vamos lá, então. Temos aqui mais um carinha dos lutadores. O primeiro nesse trecho. Hum. Psíquico nele também. Beleza. 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 Derrotamos aqui o Galate. Próximo Pokémon. Qual vai ser aí, carinha? Poliwretch. Essa aí fica um pouco mais perigosa. Acho que é melhor trocar aqui e colocar a Raimunda. Vai lá, Raimunda. Para não perigar tanto. Ok. Vamos lá, então. Trocar aqui. Frenzyplant? Por que não? Frenzyplant. Agora, Frenzyplant nele. Vamos tentar garantir uma vitória aqui onde a gente ganhou. Garantimos. E vamos ao último confronto contra esse carinha. Aqui tem uma champ agora. Já que ele tinha uma champ, né? Tinha uma champ. Vamos entrar com o Jufox lá. Jufox pelo na orelha. Pelo na orelha. Vamos lá jogar aqui de psíquico na cara do bicho. E é isso, galera. É isso. Vitória. Derrotamos mais um. Cadê aquele dinheirinho forte, cara? Cadê o dinheirinho forte aqui? Beleza. Dinheiro forte. Gostei. Deixa eu passar por aqui. Aqui tem um caminho. Deixa eu ver essa bifurcação. Analisá-la. Vamos utilizar outra repel aqui. Será que eu tô perto da saída? Acho que não devo estar ou não. É, vou usar uma repel aqui. Aí eu uso a repel, né, galera? Daqui a pouco eu tô perto da saída. Geralmente acontece isso. Vamos passar pra cá. Pegar esse item que tá aqui. Ultra Ball. Bom, mais um item muito interessante aqui pra gente. Tem mais um min... Ah, não, galera. A saída tá ali na frente. Ok, eu não acredito nisso. Parece um Karma, galera. Mas foi... Tá bom. Tá bom. Vem ali, Dante. Dante tem um Dogtrio, galera. Dante. Ok, Dante. Vamos lá. Vamos lá, Dante, meu querido. Me lembrou a tragédia lá de Dante. Como é que é o nome? Divina Comédia. Dante Alighieri. Vamos trocar aqui. Colocar o Horácio. Que o Horácio já morreu no Big Game. Ela é Raimunda. Vamos trocar aqui com a Raimunda. Entra aí, Raimunda. Beleza. Slashzinho na minha cara. Frenzyplant na cara dele. Beleza. Derrotamos. Próximo Pokémon. Qual vai ser? Qual vai ser? Vamos ver aqui. Esse Cavalieiro. Pode ficar aí, né, Raimunda. Enquanto esse Cavalier dá pra se virar, eu acho. Ah, não. É isso. Ah, o Cavalier é isso. O Cavalier é isso aí, galera. É isso aí. Sendo isso aí, é melhor trocar. Sendo isso. Não, eu vou ficar tentando bater aqui com o Dragon Pulse. Alguma coisa assim. Ok. Beleza. Não é muito bom. Mas nenhum dos meus golpes é muito bom aqui, teoricamente. Será que o outro dá mais dano do que esse? Vamos ver se o Frenzy... Ah, o Frenzyplant deve dar mais dano. Não é que é um golpe mais forte. É, dá mais dano, mas não tirou nem metade ainda. Caraca. Caraca. Ok. Nossa, tomei um critical hit tão violento, galera, aqui agora. Que eu vou morrer. Não, não morri porque eles vão as Shores Dance. Vamos colocar o Jufox lá. Vai lá, Jufox, então. Pra salvar nossas vidas aqui. Signal Beam não me mata, eu acho. De longe, né. Longe de me matar isso aqui. Flametalha nele, eu acho que mata. Beleza. Matou. Boa, galera. Boa, galera. Level 73? Não. Ainda não, no Big Gamer. Eita lá. Cadê aquele dinheirinho, menininho? O menino não tem dinheiro, hein, galera. O menino foi um dos mais lucrativos até agora. E realmente saímos da caverna aqui. E parece que não tem muito mato mais. Ok. Tem mais um menininho aqui na frente. O que é que tu tem aí pra mim, Shaila? Shaila. Ok, Shaila. Parece um menino de travesti, da Augusto. Vou lá conhecer a Shaila. Vamos lá trocar aqui. Bater de psíquico nele, galera. Não tem psíquico aqui. Psybin nele. Vamos lá de Psybin aqui. Ok. Beleza. Fire Blast. Eu tô me virando, né, galera. Vocês estão vendo aí que eu não tenho as opções principais aqui pra enfrentá-lo. Eu tô querendo economizar itens também. Aí complica um pouco, né. Essa vida que ficou no cacete ali, galera. Aí complica um pouco minha vida. Psybin mais uma vez. Caraca, faltou tão pouco. Level 73 aqui pro Jufox. Boa, Jufox, meu garoto. E vir um Slowking na sequência. Slowking, galera. Slowking. A vantagem é que ele é lento, né. Ele é o rei dos lentos, inclusive, né. Slowking. Vamos lá então dar um gigadrinho aqui no Slowking. Pegar um pouco de vida aqui pra mim. Ok. Obrigado. Obrigado. Beleza. Uma boa quantidade de vida ali pra gente. Disable no gigadrinho. Tá. Mas agora não era tão ruim, não. Azulife aqui. E derrotamos o Slowking. Que maravilha. Maravilha, Raimunda. Derrotamos o Shaila, né. O Shaila. Deixa eu pegar aqui alguns dos... Das Belly's que tão aqui de bobeira, né. Sempre bom. Sempre bom. Fazer um estoque de Belly's. Sempre naquele momento, galera, de desespero. Você lembra de uma Belly. Ah, talvez tenha uma Belly que me salve. Muitas vezes já me salvou, já. Muitas vezes eu digo umas 3, 4 vezes, né. Mas foram 3, 4 vezes importantes. Talvez até um pouco mais que isso. Ok. Tem mais um carinha aqui. Mais um Gentleman. Que é que tu tenha aí, carinha. Mão fechada do cacete. Ok. Tem um Hork. Aqui já não é bom, né. Aqui é melhor trocar. Com esse Hot Crawl aí dele. Acho que é melhor utilizar realmente o Godofredo. Vai lá, Godofredo. Dessa vez vai você, né. Dessa vez vai você mesmo. Pra finalizar essa batalha aqui. Sem muito problema. Vamos lá de um Sparkzinho. Deve ser o Nehich Keio. Galera que o Godofredo só trabalha nesse esquema. Ok. Beleza de novo, né. Não é surpresa. É assim que o Godofredo é. Vamos lá pro próximo. É esse o próximo. É esse aí o próximo. Fica aí, Godofredo. Vamos terminar isso aqui contigo. Vamos terminar isso aqui contigo. Vamos lá então bater aqui de Bite nela. Ok. Na verdade é ele, né. Que é sempre muito esquisito isso. Esses Pokémons que parecem muito uma fêmea. Quando são machos fica coisa muito estranha, galera. Muito estranha. Derrotamos aqui o Jalen. E conseguimos o número ali cabalístico. 888. 888. Ok. De dinheiro aqui. Tem algo aqui pra baixo? Deixa eu ver. Tem nada aqui embaixo. Obrigado. Obrigado. Jogo Troll. E chegamos, galera. Chegamos na outra cidade. Quando acabou o Repel. Olha só que coincidência. Enfermeira Joy. Estamos aqui, Enfermeira Joy. Estamos aqui. Eu e minha equipe. Para saudar você. E para enfrentar nessa cidade, Enfermeira Joy. Nada mais nada menos que o último ginásio. Desse continente aqui, minha querida. Até onde eu sei fica aqui, né. Fica bem aqui, inclusive. Não achei que esse aqui fosse tão aqui, né. Se é que vocês me entendem. Ok. Beleza. É aqui mesmo, galera. O ginásio. É o ginásio de Tintin. Como é o nome da cidade? Tinchila City, né. Tinchila City, galera. Feito aquele bichinho que parece um camundongo. Não. Parece mais um... Parece o que? Um gambá? É, parece um bicho. Bota aí. Tinchila que aparece o bicho, galera. Vamos passar por aqui. Entra nas casinhas. Ver como é que elas estão aqui. Dá uma geral na cidade. Acho que eu tenho tempo para dar uma geralzinha aqui, pelo menos. Vamos dar uma geral na cidade aqui. Ok. Nada de importante com esse carinha. E com você, carinha. Alguma coisa importante também? Não, né. Beleza. Deixa eu sair aqui, então. Vamos para outro lugar. Cadê? Aqui tem um comércio. No comércio, acho que não tem nada muito importante aqui, não. Aqui tem um prédio grande, galera. Ok. Quer me dar alguma coisa, né. Quer me dar um chespim, galera. Me deu chespim aqui. Vocês sabem qual é, né. O chespim é o inicial lá de... da geração mais recente da cesta. O inicial de planta. Alguma coisa interessante aqui, rapaz? Já peguei um chespim logo no início, né, galera. Já foi algo bem interessante. Alguma coisa mais interessante aqui? Você, querida, queira me entregar? Soft send. Não é mais interessante, mas é válido. É válido. Ok. Vamos lá. Valeu o tempo que eu usei para chegar aqui. Vamos lá. Mais um pouquinho de conversa. Mais um maluquinho aqui. Foi a boa, maluquinho. Foi a boa, maluquinho. Vamos descer aqui tudo de novo. Vamos descer tudo de novo. Desce mais um pouco. Desce mais um pouco aqui. Vamos para outra casa. Outra residência. Tem essa aqui ainda, que não entramos. Temos aqui uma conversa, galera. Ok. Entre pai e filho. Uma conversa que eu não quero participar, na verdade. Mas talvez eu queira ganhar algo aqui, né. Então vou falar com os dois só para o desencargo de consciência. Não. Não vou ganhar nada pelo jeito, né. Acho que eles só estão conversando um com o outro. Só estão ali dialogando sobre mais de cara para fazer alguma coisa que eu não prestei atenção. Deixa eu passar por aqui. Aqui não tem nada também. Acho que já demos um geral pela cidade, galera. Acho que não há nada muito mais do que ver aqui. É. Acho que realmente era só o T-Spin. A grande atração aqui. O grande benefício. É que eu já entrei? Não. É que eu não entrei ainda. E aí, menininha. Como é que está tudo? Mais um emoga bonitinho, né. Ela quer trocar no Roger enrola, galera. A Ana quer trocar o Roger enrola por um Houtes. Se eu tenho um Houtes. Não tenho não, querida. E eu não queria um arrolo, não. Nem um arrolo aqui para mim, não. Estou satisfeito. Sem rolas. Ok. Deixa eu passar para cá. Ei, piadinha óbvia, galera. Mas é isso. Deixa eu só olhar o meu T-Spin aqui, né. Recém adquirido, Enfermira Joy. Que é um Pokémon que a galera gosta muito. Acho que dos iniciais é o segundo predileto. Vamos lá da maioria do pessoal, claro, né. Deixa eu ver aqui. O mais predileto de todos. O mais predileto é ótimo. O preferido realmente é, acredito eu, Froak. Desses iniciais dessa geração recente. E o menos é o que eu mais gosto, né. Que é o Fennekin. Pelo que eu andei notando. Olha aqui, galera. O T-Spin. Que bonitinho. Que bonitinho o T-Spin aqui, galera. Eu não acho tão bonitinho assim, mas é simpático. Ok. Aqui temos um Shin Shadows que a gente já pegou, né. Então, são poucos aqui. E o T-Spin poderíamos evoluí-lo, por exemplo. E utilizá-lo? Claro que não, galera. Claro que eu não vou me dar o trabalho de evoluir um Pokémon do level 5, né. Quando já temos aqui o nosso ótimo e excelentíssimo... É... Raimunda. Isso. A nossa ótima. Sempre soube. Sempre soube, Enfermira Joy. Não esqueci o nome dela. Mas é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido. A mais esse vídeo aqui no canal Noob Gamers. Se gostaram, vocês já sabem, né. Cliquem em gostei. E se puderem também, favoritem. E ou compartilhem que isso ajuda demais na divulgação do canal. E eu agradeço. E se não tiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo para receber mais vídeos como esse e como outros que eu venho a trazer aqui no canal O Noob Gamer. E no próximo capítulo, galera, a ideia é enfrentar o ginásio. Tentarei treinar um pouco? Não sei, galera, para ser sincero. Vou ver aí se eu consigo treinar um pouquinho. Se der bom, se não der, a gente vai na cara e na coragem. Não sei se é uma boa ideia fazer isso também, né. Mas ok. Veremos no próximo episódio. É isso, galera. Um grande abraço. E fui! E... Tchau.